Com a construção de Brasília, a oportunidade era muito grande de fazer o que eu já estava gostando de fazer, de colaborar com espaços arquitetônicos, não como arquiteto, porque eu não sou arquiteto, mas como o artista plástico que é convocado em dar uma... Eu não sei o que a gente pode chamar esse termo, pode até chamar de realce, em homenagem ao Gilberto Gil. Uma coisa que eu aprendi com Oscar Neymar é a não ter medo de enfrentar um problema. A gente mexe a cara, como se diz, e vai e tem que fazer. E o profissional, no fundo, é um camarada que improvisa. Olá, boa noite! Está no ar mais um Agenda. Começa amanhã no CCBB de Belo Horizonte a exposição que celebra o centenário do artista carioca Atos Bulcão. Ele largou o curso de medicina para se dedicar às artes visuais em 1939. Trabalhou como assistente de Cândido Portinari no painel da Nossa Igrejinha da Pampulha em 1945. Passou a colaborar com Oscar Niemeyer em 1955 e fez parte da equipe que construiu Brasília. Em 1958, Atos Bulcão passou a morar na capital brasileira, onde estabeleceu parceria com o arquiteto João Figueira Lima, adornando suas obras com os painéis de azulejos que acabaram se tornando sua marca registrada. O Atos é muito conhecido, o que a gente tem, quando a gente fala o nome do Atos Bulcão, a gente imediatamente relaciona a produção dele de relação de arte e arquitetura. Os azulejos, os painéis, os divisórios, os relevos acústicos. Mas o Atos é muito mais do que isso. Ser um artista que passou a vida inteira buscando maneiras distintas de se expressar e trabalhou em uma quantidade enorme de meios. Trabalhou com desenho, trabalhou com pintura, trabalhou com modelagem, trabalhou com projetos de arquitetura, com mobiliário. Eu conhecia ou achava que conhecia profundamente a obra do Atos, mas ao longo da pesquisa eu fui descobrindo que não, que tinha muitas, muitas camadas ainda para descobrir. E para entender uma coisa que só foi possível durante a pesquisa, e claro que a gente espera que a exposição reflita um pouco isso, é entender o quanto todas essas maneiras diferentes do Atos trabalhar, esses meios que ele usou, o quanto elas estão relacionadas. Desde as pinturas até o trabalho com os azulejos, até as vestes de turística, os desenhos, eles estão todos muito, com um olhar um pouco mais cuidado, é possível ver essa relação bem forte, bem evidente entre, o que eu quero dizer aqui, algo que revela a coerência de fato dessa trajetória. Uma exposição que nem essa, com um artista que nem o Atos, eu acho que ela presta um serviço muito grande, sabe? Para a gente poder voltar a pensar sobre essa obra, que, enfim, o Atos, ele não está mais vivo, mas muito do que ele trabalhou ainda segue reverberando na poética de artistas, inclusive muito jovens, que não o conheceram. Nós temos nessa exposição um dos núcleos da exposição, chama Rastros de Atos, é justamente para, a gente montou ele com uma ideia de, claro, a gente está falando de uma obra, teoricamente, que se encerra, mas a gente pensou o quanto dessa obra de fato se encerra, porque Rastros de Atos é justamente um convite para, não só para que a obra do Atos continue sendo discutida, mas para mostrar que hoje já tem artistas muito novos que estão despontando no cenário nacional e que estão, e que falam abertamente sobre a influência do Atos na sua produção. Essa talvez seja a coisa mais importante que essa exposição tem para fazer, que é não só refletir sobre o centenário do Atos, sobre o legado do Atos, mas também essa exposição serve para recolocar o Atos, recolocar a discussão sobre a obra desse artista a nível nacional, porque o Atos é um artista que é profundamente conhecido em Brasília, porque ele está, ele faz parte, inclusive, do currículo escolar hoje em Brasília, mas no resto do país a gente não tem tanta informação sobre a complexidade e a densidade da obra do Atos-Vulcão. Então, só que claro, como é uma exposição muito abrangente, a gente notou que mesmo em Brasília tinham pessoas que conheciam, conheciam de fato, essa parte da obra do Atos que tem a ver com a relação arte-arquitetura, ela é bem conhecida, mas tem muitos outros vetores, tanto as fotomontagens, os desenhos, as pinturas, as máscaras, elas não são tão conhecidas.